Vocês pediram, né? É o Leuton011, o bruxo de Itacoa. Oh, só pra informar você que nós estamos picaria de Globo, tá? O verdadeiro sucesso. Isso a Globo não mostra. Hoje é o novo dia e a putaria já começou. Foi na beira da praia que eu comi essa buceta. Eu estourei o cabaço dessa nifeta. Eu estourei o cabaço dessa nifeta. Tacando a pica em pleno reveião. Prefiro estourar xereca do que estourar xão tão. Prefiro estourar xereca do que estourar xão tão. Prefiro estourar xereca do que estourar xão tão, 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 tão. Fica de porrebono no poteiro. Prefiro estourar xereca do que estourar xão tão. Prefiro estourar xereca do que estourar sol